O Super Nintendo não é frequentemente muito citado quando se trata de novos lançamentos de homebrews. E é claro que há muitos lançamentos para os 16-bits da Big N, mas são bem poucos games comparados aos lançamentos do Mega Drive. As homebrews de Super Nintendo são mais distantes na questão de tempo de lançamento entre um jogo e outro, e também não são muitos. E são menos frequentes, infelizmente. Bom, então chega de enrolação e vamos lá conferir os novos jogos desse console que marcou muitas locadoras do Brasil. E é a hora de tirar a poeira do seu velho Super Nintendo. O desenvolvedor de Rex Nobles, o futuro jogo de Bullet Hell para o Super Nintendo, compartilhou novas imagens, mostrando um padrão de chefe em andamento. O clipe mostra uma nave do jogador manobrando estrategicamente para evitar os lasers giratórios, enquanto a tela está quase totalmente preenchida de projéteis dos inimigos. O vídeo tem 25 segundos e sem dúvida requer altos níveis de estratégia e, é claro, uma boa memória para lembrar os padrões intrincados de balas para sobreviver. Em resposta às preocupações sobre a CPU limitada do Super Nintendo e suas dificuldades com múltiplos sprites e o uso de chip SA1 e SDD1 para aumentar a velocidade e a capacidade de dados, o desenvolvedor orgulhosamente declarou que está criando um jogo de Super Nintendo não modificado. Ele está usando um mecanismo de colisão eficiente que ele desenvolveu para gerenciar vários sprites ao mesmo tempo, criando efeitos complexos como raios e vincular vários sprites. Enquanto muitos jogos não lançados nunca conseguiram ver a luz do dia, além de capturas de telas borradas em revistas antigas de dias passados, Cool Skunk este jogo foi originalmente planejado para ser lançado para o Super Nintendo, mas a Visit, desenvolvedora do jogo, decidiu cancelar o lançamento devido ao fim da vida do console e também por causa dos consoles em 3D, que era uma novidade na época. Depois, a Jaleco pegou o código do jogo e modificou para um arranjo e novas fases. Assim, foi lançado para o Playstation com o nome de Punk Skunk. O jogo original de Super Nintendo foi considerado perdido, até que em 2019 um cartucho foi encontrado em uma loja do Japão, possibilitando o dump do jogo, assim disponibilizar na internet para todos jogarem o jogo. E um dos poucos jogos que mantém a distinção única de ter sido cancelado várias vezes antes de acabar sendo lançado em uma plataforma completamente diferente da que começou, ou seja, o jogo era para ter sido lançado para o Super Nintendo, acabou saindo apenas para o Play 1 em 1996. O game é um típico jogo de plataforma do Super Nintendo, pule, acabe com os inimigos, chega até o final das fases. Em algumas fases é possível voar de paraquedas, esquiar de neve, escavar na areia, ou seja, as fases são bem variadas, os gráficos são belíssimos e bem coloridos nas suas mais variantes fases. As músicas são bem animadas e nada de especial, mas cumprem seu papel, combinando com a proposta de cada nível. O Skunk é mais uma grata surpresa que finalmente temos a oportunidade de apreciar sendo recomendado para todos os fãs de estilo plataforma. Apesar do jogo originalmente ser em japonês, foi lançada uma tradução em inglês, a qual já está disponível. Nightmare Busters é um jogo de run and gun que foi originalmente desenvolvido por um pequeno estúdio europeu, a Arcade Zone, que já havia trabalhado no jogo Legends para o Super Nintendo. O título seria publicado pela empresa japonesa, Nishibutsu. O jogo era para ter sido lançado em 1995, mas o jogo foi cancelado e na época a única evidência conhecida da sua existência era uma captura de tela do jogo em uma edição da Nintendo Power, volume 68, como parte dos previews de 1995 dos próximos jogos. Então, em 2007, uma ROM do jogo foi descoberta e posteriormente lançada na internet para emulação. A ROM estava quase completa com os níveis intactos e com o modo cooperativo. Pelos próximos anos, dois designers originais do jogo, Christopher Geraint e Jean-Christophe Alexandre, trabalharam no jogo do estúdio de desenvolvimento independente da Super Fight Team para refinar o jogo ainda mais e terminar o game, e posteriormente dar o jogo finalmente um lançamento. Um ponto forte da jogabilidade do game é a variedade de níveis. Existem seis fases e nenhuma delas estão perto de ser a mesma. Existem todos os tipos de perigos diferentes que você encontrará ao longo do caminho. Isso garante que o jogo nunca se torne repetitivo. Você tem que estar em alerta a todo tempo e se adaptar a tudo. No geral, Nightmare Busters pode ser resumido como um jogo de ação de correr a atirar viciante e desafiador, que fez um excelente trabalho no qual se pretendia. Um game muito difícil, mas conseguiram fazer com uma jogabilidade de qualidade intacta. O resultado é algo desafiador ao invés de frustrante, fazendo com que o jogador queira jogar mais para vencer. Se você gosta de jogos em 2D difíceis, não há dúvida que Nightmare Busters pertence a esse tipo de game. Vou apresentar a vocês o Super Dan, o jogo de Super Nintendo que está em desenvolvimento bem em fase inicial ainda. É um bullet hell inspirado no clássico shumup, nos arcades, o Dondon Patch. Em um post, em um fórum, o desenvolvedor fez o comentário. Abre aspas, fiz um bom progresso e ainda tenho algumas coisas faltando antes de ter um loop de jogo completo, depois no qual posso me concentrar no design do jogo e na pixel art. O jogo terá 7 níveis, mais estágios extras e mais um modo de time attack. Você terá armas com tiros laser e bombas. Eu gostaria de criar um bullet hell mais justo. Muitos jogos desse tipo são muito complicados para jogadores habilidosos. Eu gostaria que no máximo de pessoas pudessem jogá-lo, especialmente porque acho que shumups é um gênero interessante de jogar. Então você sempre começará com uma armadura que pode levar um certo número de balas antes da nave ser destruída. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar. Deixe também seu comentário. E ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo. Dottie That's Not é um jogo de plataforma criado para o Super Nintendo em 2021. E você pode ajudar Dottie em sua aventura a caminhar para encontrar a lendária flor. Juntos com você no passeio, está seu amigo Ernesto, usando um espelho mágico, onde você pode usá-lo para ver e mudar a perspectiva. Assim, revelar os segredos escondidos. A primeira coisa que chama a atenção no jogo são seus belíssimos gráficos e o estilo de desenho com sprites bem detalhados e cenários caprichados. A jogabilidade é bem fluida e bastante responsiva. Dottie, ela usa uma sua vassoura para atacar os inimigos. Seja apenas com um golpe simples ou usando um golpe aprimorado que gera uma espécie de tornado, eliminando vários inimigos de uma vez só. O drill também serve para alcançar locais que são inacessíveis com um pool normal. Ao ativar o espelho, você encontrará Ernesto, uma espécie de coruja que acompanha Dottie. Ele serve para auxiliar com obstáculos que impedem sua passagem, liberando o acesso ao ativar locais específicos que somente ele consegue alcançar. O jogo é bem curto, levando cerca de 20 minutos para finalizá-lo. O jogo conta com apenas um chefe e a dificuldade é moderada, visto que não há limitações de vida. Então, morrer não será um problema. Mas se você morrer, esteja pronto para começar desde o início da fase, pois não há nenhuma espécie de checkpoint nos estágios. As músicas são poucas, o que é esperado, pois o jogo é bem pequeno. Elas não têm nada de especial, apenas cumprem seu papel, o que também pode ser dito, mesmo em relação aos demais efeitos sonoros. Dottie Dreadnought é um jogo que mostra quanto Super Nintendo é capaz, sendo mais um game que eu recomendo para qualquer fã desse baita console. Star Fox 2 foi a maior surpresa anunciada junto com o lançamento do SNES Classic, a versão miniatura do icônico Super Nintendo, pois foi a primeira vez que o game foi lançado oficialmente pela Nintendo em 2017. Originalmente o jogo foi planejado para ser lançado em 1996. Star Fox 2 foi cancelado quando seu desenvolvimento estava quase completo. A principal mudança de Star Fox 2 era na maneira na qual a ação do game se desenrolava. As sessões de nave em 3D, como o original, ainda estavam presentes. Porém, agora elas faziam parte de uma jogabilidade maior que envolvia estratégias e posicionamento das naves pelo mapa para interceptar os mísseis inimigos. Outra grande novidade eram fases nos quais o jogador precisava invadir uma base inimiga, ao voar por dentro de um labirinto de um corredor em busca de um núcleo que precisava ser destruído. Dentro desses locais, era possível transformar sua nave em um veículo que permitia explorar com maior liberdade. O jogo estava em desenvolvimento pela Argonaut Games, criadora do primeiro Star Fox, em parceria com a Nintendo. O criador de Mario, Sigeru Miyamoto, estava envolvido no projeto como produtor. O game chegou a estar 95% completo e as versões finalizadas foram enviadas para teste. O plano da Nintendo era lançar Star Fox 2 em meados de 1996, porém, a empresa foi pega de surpresa pelo sucesso do Japão, do primeiro Playstation e do Sega Saturno da Sega. Shigeru Miyamoto acreditou que não seria bom apresentar Star Fox 2 com seus gráficos 3D rudimentares frente aos concorrentes, e então, assim ela preferiu lançar o próximo game da franquia, que foi no Nintendo 64. O jogo chamado Unholy Knights The Darkness Hunter foi lançado em 2017. Na verdade, o jogo foi feito com uma equipe de ex-desenvolvedores da SNK que já havia trabalhado no The King of Fighters. A trama do jogo inspira muito na série Darkstalkers da Capcom. A Dark Family é constituída de um grupo de caçadores de monstros, que tem como objetivo de exterminar os vampiros, lobisomens e outras belezas da noite. A lista dos personagens é composta de vários membros dessa família, bem como animais que eles caçam. Existem seis personagens jogáveis que os jogadores têm que escolher. Blaze, Kronos, Emily, Nightmare, Reinhardt e Wuzel. Há também um personagem-chefe, Catatonia, que os jogadores lutam no final. O jogo é semelhante a outros títulos do Super Nintendo da época. Em vez de combos, o jogo se concentra em uma jogabilidade mais lenta e com contra-ataques feitos a partir de ataques de cancelamento. Os movimentos aéreos também estão presentes, bem como choques, esquivas e outros mecanismos únicos de cada personagem. Os gráficos poderiam ser bem melhores, mas são bastante medianos. Nada primoroso, mas cumpre seu papel. Do mesmo modo, podemos dizer, sobre a trilha sonora, não que nada é memorável, tendo pouca variação. Tornando assim a trilha sonora bem genérica e repetitiva. O jogo conta com quatro modos, Story, Versus, Survival e Pratique. O jogo teve uma recepção mista pelos jogadores e críticos. Vale lembrar e observar que o título não está no mesmo nível de franquias de luta da época. Eu considero que o jogo é uma verdadeira bagunça, bastante irregular. A jogabilidade é fraca e seus controles são limitados. A lista de personagens é muito pequena. A apresentação audiovisual, infelizmente, é sofrível. Theory Rat é um desses novos jogos para o Super Nintendo. O jogo é um game de plataforma muito bem feito. Você joga com uma personagem chamada Tio, uma jovem aventureira e seu chapéu mágico. Você está procurando por um tesouro no centro da galáxia. Mas será que ela conseguirá? O que é mostrado no trailer se encaixa perfeitamente no estilo de ação Mega Man no Super Nintendo. Inimigos por todo lugar, alguns com projéteis, outros não. Alguns se movendo, outros ficam parados. Todos eles se dedicam a garantir que você não vá passar por eles. Há até mesmo um nome para cada personagem que você encontra, exibindo no canto superior direito da tela. O jogo até mostra a barra de vida deles, com caveiras que fazem a contagem regressiva a cada ataque. Graficamente, eu colocaria esse jogo no mesmo nível de Rock e Pock. Os gráficos são simplesmente impressionantes. Os inimigos se destacam e devem ajudar os jogadores a progredir nas fases. Há tantos pequenos toques que não vemos em outros jogos de homebrew do Super Nintendo, com um nível de uma mistura parecida com um elefante andando pela parte superior da tela. Ele está segurando uma luz que brilha no nível onde Tio está criando combinações de cores diferentes óbvias. Mas também iluminando ao caminho pela frente. Tio Rat é um novo jogo impressionante que está chegando ao Super Nintendo. Bom, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, que ajuda muito. E agora, temos uma nova opção no celular, que é o botão de hypar o vídeo. Então deixe seu hypar que serei grato. Valeu, falou, até a próxima e ó... Fui!